A CIDADE NO BRASIL 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 as pessoas procurarem sempre o caminho da paz pra que tragédias assim não venham a acontecer mais as pessoas procurarem sempre o caminho da paz pra que tragédias assim não venham a acontecer mais é isso aí meus irmãos esse aí é um quadro esse é um quadro da nossa virola cabocla onde representa o nosso cordão de feira né esse é um trabalho que escrevi quando tinha meus 15 pra 16 anos a pedido do meu avô, o velho Antônio Marinho que eu gostava muito disso aí uma tragédia que aconteceu lá no prédio ali é um agréstico né, entre esperança e remílio isso daí já teve um dois certo negócio faz tempo sei que eu escrevi naquele tempo de mulher que tá rolando por aí, uma hora a gente lança né valeu, e o projeto que você acompanha é tributo aos nossos mestres a internet hoje tá brigando com a gente, sabe a eletrônica, mas a gente tá levando, tá e pra ajudar nessa caminhada vou trazer lá de 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 Cacerengue Curimataú Paraibano o filho do seu Adalto Medeiros e da dona Beth né o nosso companheiro é o galão das meninas né rapaz nosso companheiro Nuno Medeiros boa noite Nuno boa noite Poeta Marinho boa noite aos amigos ouvintes internautas que estão com a gente que ouvintes lá na nossa Rádio Ucrã porque tá sendo transmitido simultaneamente e aos internautas aqui pelo Facebook sejam todos muito bem vindos uma quinta-feira, mais uma quinta-feira né Poeta é, mais uma quinta-feira né e a internet brigando com a gente é, e a gente é briga né mas já tem gente Nuno Oi, como tem rapaz o pessoal tava na primeira live que caiu né e a gente voltou somos insistentes achamos que o pessoal tinha que ouvir mas não, o pessoal tá por aqui viu gente eu prometo a vocês não sou político não tá quer dizer, todos nós somos políticos né cada um tem um pouco de político é mas vamos que o nosso objetivo é um dia chegar a coisa bem clara bem direitinho né não vai ter problema né a gente chega lá tá eu prometo a vocês companheiros fiéis essa nossa caminhada né então vamos lá Nuno e o povo Nuno pois é Poeta com a gente a nossa amiga da luz ela falou agora sim é bem vinda da luz essa é a sídua né rapaz a sídua nos assiste a música é verdade enquanto você cantava eu não tinha foto lá da região de esperança claro mas vocês estavam cantando aos pés da pedra que deu origem a pedra lavrada que bom né rapaz pinturas rupestres é poeta é rapaz é porque pedra lavrada já chamou-se Itaquatiara né o que quer dizer pedra pintada pintada e lavrada é a mesma coisa né mesma coisa exatamente é pelos pelos escritos rupestres né exatamente né muitas pinturas rupestres é muito bem nosso amigo Marcelo Jurema boa noite Sebastião boa noite Nono e o povo Nono grande Marcelo obrigado a você pessoal está chegando viu Marcelo José Pontos e Josiane boa noite opa Cacaregna no pedaço ainda casal sempre com a gente obrigado Nobre Casal Fátima Lima olá boa noite Sebastião e Nono boa noite Fátima Oi Tatinho minha linda obrigado Helena Laurentino por aqui opa Helena 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 é figura extraordinária né filha do velho da querida Coló e do saudoso Gabriel Laurentino que era primo legítimo do velho Manuel Anulino meu pai Oi Zé obrigado Helena a Fátima fala gostaria de ouvir se possível Casa Amarela opa a gente canta tá Lourdes Silva lá em Portugal boa noite poeta boa noite Nono abraço boa noite Lourdes boa noite minha querida Lourdes musa inspiradora do agreste pernambucano que hoje está lá do outro lado lá da Europa na outra pontinha do Atlântico né rapaz tudo que for minha linda obrigado aí pela companhia tá Ieda Rocha com a gente boa noite poeta Marinho boa noite Nono boa noite Ieda seja bem vinda minha doce poetisa da minha querida Solane a simpática princesa da colina Ieda muito obrigado a você meu anjo irmão do nosso querido Cício Rocha filha da dona filha da dona Margarida né rapaz nossa querida Ieda dona Margarida Justina por aqui Rosana Dantas alô Rosana obrigado a você Rosana João Batista boa noite Sebastião tô na Prata Paraíba grande João Batista um abraço a você aí na terra de Zé Marcolino um abraço a esse porrão de Sumé de Ouro Branco de Monteiro dessas bandas de Camalaú Ouro Velho ei saudade daquelas bandas de livramento de Bisteiro e São José dos Corneiros e Serra Branca gente e a Sandra Marcelino falou agora vai olha Sandra a Sandra é potinguada obrigado Sandra muito bem então vamos atender o pedido da Fátima da nossa amiga Tatinha que é Casa Amarela vamos lá o autor é Antônio Joacélio tá poeta cearense Ainda lembro aquela casa onde eu nasci onde vivi com meus manos e meus pás muitos conselhos de mamãe eu recebi papai ali me ajudou até ter mais era amarela aquela casa ainda me lembro quando que acabou dezembro papai renovava ela depois jantava convidar o nosso povo pra passar o ano novo na nossa casa amarela Tive vontade de deixar o meu torrão na intenção de conhecer o meu país papai choroso deu-me sua permissão dizendo Deus faça você ser feliz tomei atenção aos meus pais e abracei meus irmãos e peparei engruçado na janela tomei o rumo de uma terra diferente nunca mais em minha gente na nossa casa amarela as vezes penso em voltar ao meu lugar para morar no mesmo canto onde morei é a saudade me pedindo pra voltar pra aquela terra que nasci e me criei na mesma casa e morar não posso mais que meus irmãos e meus pais não são mais os donos dela como eu queria dessa terra um pedacinho mais que meus irmãos e meus pais não são mais os donos dela como eu queria dessa terra um pedacinho pra construir meu ranchinho vizinho a casa amarela é isso aí gente vocês ouviram Casas Amarela autoria do nosso querido Antônio José sério vamos lá e o povo dono muito bem poeta é por aqui com a gente deixa eu achar aqui deixa eu achar cadê 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 ah tá aqui ó é o Fran Eleotério boa noite a todos vocês alô Francisca é a amiga velha de guerra lá em Piracicaba amiga do meu amigo Antônio Bento bem o Cizinho Pereira boa noite Sebastião e também Nono Sebastião canta por favor eu sei o que deixa eu ver aqui Flor do Cascalho beleza muito bem Cizinho um abraço hein rapaz Antônio Bernardo amigo Sebastião Marinho um abraço grande Antônio Bernardo filho de Cício Baqueiro lá da Capilara abraço Antônio e o Cizinho é filho do saudoso do Cão Carreiro filho do Cão Minário dá uma novinha né muito bem a Eunice Bernardo boa noite pra todos boa noite Eunice a Eunice a Eunice é a prima do é a prima do muito bem enquanto a gente vai aqui tentando consertar o som isso acontece ao vivo é assim mesmo né lembrar você que o poeta Sebastião Marinho tá com a gente todos os domingos pela rádio Ucrã também com transmissão simultânea pela rádio Serrana de Araruna 590 AM o programa Nordestinos em Trânsito às 10 horas da manhã às segundas-feiras quatro da tarde o programa é a Viola e sua gente com transmissão simultânea pela Pop FM 105,3 lá na cidade de Areia na nossa querida Paraíba nosso amigo Genário Pereira boa noite grande poeta grande Genário um abraço a você em Casalernico foi o vereador na nossa querida Casalernico e hoje o sonho bagunçar com a gente mesmo não teve jeito não teve jeito que deixe o sonho bagunçar com a gente vai sair alguma coisa a gente vai deitando aqui de todo jeito não é fácil não bem poeta por aqui com a gente a a Pátria falou linda canção muito obrigado com você tadinho obrigado a você Josemir do réu Josemir obrigado a você está aqui no paraíso né pois é agradecer também a Eunice na hora que ela entrou a gente já o som aí complicou a coisa isso ela era prima do Antônio em Cícero Maqueira só que um está aqui em São Paulo e o outro está lá em Búzios região dos lagos luminenses nosso agradecimento a essa turma todinha tá ok e ao nosso querido Genário lá em Cacareng um abraço a tu Genário vamos na unir o povo vamos lá a Pereirinha Pereira boa noite poeta de Bombassa Ceará esse esse ilustre a Maria Pereira como era a Bombassa vencida né valeu Pereirinha Eliane Raiã olá boa noite poeta Sebastião querida Eliane Maria ela e o filho né vai em Tapetim venha-se do nosso eterno Rogaciano Leite venha-se de Dimas Batista de Bolivaldo Abacílio João Patriota de tantas figuras ilustres lá da nossa querida e Tapetim um dia foi São José do Egito né hoje é Tapetim Tapetim nesse inspirou todo Pedro Amorim que ele dizia a todo mundo que era natural de Pernambuco né mas nasceu uma divisa diz que nasceu num sítio chamado Surubim a divisa do Pernambuco com a Paraíba né de um lado é de Estelro do outro e Tapetim justamente o nosso Pedro Amorim era natural de Estelro era a mesma coisa de Valditério Valdir também era livramento dizia que era São José do Egito mas depois eu laço um livro dos dois estados valeu tá tudo certo né vamos lá pois é com a gente também o Roberto Oliveira Silva alô Roberto obrigado a você Geraldo Gomes de Lima boa noite poeta assiste na cidade de São José da Laje Alagoas ô São José da Laje pois é obrigado a você viu vamos cantar pra essa turma aí poeta vamos o que é que tem pedido aí por enquanto não é um pedido não fica a seu critério então deixa eu atender aqui um pedido da livramento a livramento é filha do meu saudoso amigo Antônio Bento ela dedica ela está lá em Bananeiras né e dedica a Vanilda que é irmã dela ainda pra das dores em Corburema pra Francisca Eleutério a popular Nica aqui em Diracicaba e ainda pra Ivonete lá em Romessoa né então pra toda a família a gente canta lágrimas do passado pedido da livramento o autor Luiz José de Oliveira poeta pernambucano da cidade de Venturosa Suplico a Deus infinito na preze que fiz a roga Distante do meu pé de serra eu sinto saudade não posso voltar ausentei-me de lá muito novo por não ter outro meio de viver Minha terra tornou-se caipora jogou-me pra fora pra me ver sofrer destinei-me a mandar pelo mundo uma lágrima em meu rosto desceu acabou-se a minha alegria e o desgosto em meu peito bateu guia e rei avistando a morada levando a separação dividindo dividindo as minhas passadas em duas espadas no meu coração com três anos com três anos resolvi voltar em busca de mamãe querida chegando encontrei a morada deteriorada e mamãe faleci um trapo e tal chorando eu assim exclamava mamãe oh mamãe onde estás um dia enxugaste o meu pranto e assim neste canto enxugaste jamais sozinho lá passei a noite sem ter companhia de alguém choroso derramando o pranto quem vivisse chorava também saindo lá do cemitério direto sua velha morada em que a casa me denunciava a saudade de mamãe amada recostei-me recostei-me numa paraúna andosa que tinha o terreiro só um samba exclamava baixinho paraúna ver meu desespero pois se tu por mamãe tão zelada hoje dela não temos odeio silente silente o vento soprava nos ramos friorento açoite daí veio o clarão do dia ajudando-me fazer o pernoite a paraúna embalava os galhos banhando-me com lágrimas da noite o chefe é o saudoso cantava trazendo-me lembranças de outrora daí veio o clarão do dia jogando a noite pra fora olhei triste para paraúna chorando dali fui embora termino com lágrimas nos olhos e saudades em meu coração e ao povo da minha terra ofereço essa minha canção ao povo da minha terra eu dedico a minha canção lágrimas lágrimas continua continua o nosso projeto tributo aos mestres né essas figuras extraordinárias que não devem ficar no ostracismo nós temos que levar esse estandarte em frente e passar para gerações futuras né esse trabalho para quem não morra entendeu para quem não morra essa grandeza esse mundo criado por nossos grandes mestres pois é mais um povo Pois é poeta antes de você na hora que você começar a cantar essa canção eu acabei como diz o povo comendo bola né passei por cima aqui na verdade o Cizinho tinha pedido flor do cascalho né e a gente acabou passando mas daqui a pouquinho a gente já atende o Cizinho fique tranquilo aí a gente vai te atender sim tá bom a Penha Santos canção linda adoro ouvir opa obrigado a você olha lá na ponte rasa né a Fátima pede mais um aqui gostaria de ouvir se possível flor do morango e oferecer para todos que estão ouvindo a gente canta Inácio Deodato aqui é Inácio Deodato e Neves Guimarães estamos no sofá assistindo aqui em São Bernardo do Campo que tranquilidade né muito bem que tranquilidade né só sossego nesse tempo pandemia ficar em casa mesmo assistindo né Leodato eles são de acho que eles são de Cavaceiras Cavaceiras isso é lá da terra do Boa de Rei exatamente Serrote Pai Mateus ou de Nordestina que se remassa lá pertinho do Buqueirão Catulitéra aquele pedaço lá eita que saudade do nosso Cariri Paraíba pois é pois é a Penha fala aí sim agora melhorou não tinha voz pensei que o poeta estava em crise de voz valeu nono parabéns obrigado obrigado a você viu Penha Ailton tudo de melhor para vocês a nossa produção está do lado ali sobe e zoe mais tem mais aqui vamos lá deixa eu pegar aqui mais uma nossa amiga Maria de Dadá ela está pedindo Casa Amarela que já foi cantada né poeta eita Maria turniste no ponto minha amiga mas ela disse não esqueça de mim do coqueiro da Bahia viu ela gosta de ser louvada do coqueiro da Bahia né o Antônio Bernardo ele está falando já fui na pedra da boca opa a pedra da boca tem uma lenda é a lenda extraordinária eu fiz um poema sobre a pedra da boca né mas tarde a gente até cantar Verônica Soares convidando Rodrigo Silva Rodrigo Silva para assistir o Antônio Bernardo para um lugar bonito né a pedra da boca quem está convidando o Rodrigo Silva a Verônica Soares opa Verônica é que aqui o pessoal vai se convidando marca o outro e o outro aparece para assistir não é desse jeito é isso aí Rodrigo a gente pode compartilhar viu a sala de vídeo fica à vontade aí viu é isso aí Rodrigo acompanha o movimento da gente né Cícero João boa noite Sebastião Marinho aqui é o Cícero de Solanha grande Cícero você trocou a imagem está muito diferente está no interior quase embaixo do pé da Baralho não é Baralho mas é como se fosse viu a gente dá uma ajeitada aqui para ver como é que fica a Verônica Soares Marisete Miranda está pedindo a canção menina de 12 anos eita Marisete Miranda e a Marisete Barbosa grande abraço meu querido amigo ô Marisete abraço a você madamaria com a gente madalena minha linda flor do caquibarim vindo lá de de Boeiro a Gréste em Pernambucano poeta vamos atender o Cizinho Cizinho Pereira vamos lá o Cizinho companheiro da Dona Graça ventania né exatamente abenço minha tia ela que está toda chique agora do Facebook também pois é Graça vamos lá para o nobre casal a cor do cascaio na altura apolando carroso tá eu passo um certo dia eu pego uma certa minha numa mãe do Senhor desconhecida que era como a flor da vida rosa branca margarida que é meia flor do cascaio Fiquei orando pra ela sentindo a solidão dela como se fosse um alguém porque a flor Senhor ralho que nasce entre cascaio se balançando em seu galho sente saudades também a saudade do meu bem é como uma flor também que a ventania assanha é como a rosa da vida rosa branca margarida que Deus criou a esquecida nos cascaios da montanha eu airando seus olhinhos e neles dois passarinhos por entre a floresta calma cantando cantando a voz de um poema como se fosse um dilema as canções de iracema nos cascaios da minha alma o poeta peregrino que vaga sem ter destino conhece o que a vida tem de flores em seu nascente mistinhos em seu poente porque a sorte da gente é um cascaio também um povo que passa como nenhuma nação sem ter vontade sem verdade em seu é nossa gente sofrida rosa branca margarida levando a vida sem vida rosa e cair flor do cascaio se balançando em seu gaio beijando brisa do além não não tem descanso um segundo nosso sofrer é profundo que talvez o outro mundo seja um cascaio também meu adeus foi esquecida eu vou em busca da vida que ela foge de mim um dia tu morrerás eu perderei minha paz não te verei nunca mais ambos nós teremos fim quando caíres da rama que eu perder minha fama e hoje minha mucidade e cumprirás de delírio e eu não irei novos lírios cantarei nossos martírios na voz da minha saudade e cair flor do cascaio te balançando em teu galho beijando brisas pro além não temos calma um segundo nosso sofrer é profundo que talvez no outro mundo seja um cascaio pandem é isso aí para o nosso querido Cizinho Carreiro o poema a flor do cascaio da o colegio do meu velho irmão apolônio carroso saudosa memória mas é mais um imortal da nossa galeria depois dos clássico depois dos clássicos do cascaio a flor do cascaio e a flor do mucano e mais tarde a gente vai ter que atender flor do mucano também agora vamos partir para outra caminhada e o povo pois é pois é como falei a Verônica Soares pedindo para Marisete Miranda a canção menina de 12 anos né Margarete Barbosa mandando um abraço a você e a Verônica ela fala o seguinte Marisete Miranda pede para mandar um abraço para os filhos do nego lá em Piracicaba oh rapaz alô Marisete Marisete manda cumprimentar os filhos lá em Piracicaba né filho do nego que é irmão da Francisco partiu né rapaz deixando uma saudade danada não conheci molequinho menino lá no sítio Bizerra município de Bananeiras né hoje é saudade é fazer o que é a população da vida né pois é Marisete obrigado a você viu a Luz Silva ela fala Marinho por favor cante uma canção de aniversário para oferecer a minha amiga Fátima Silva que está aniversariante hoje em Bezerros Pernambuco opa a gente canta a Luz a gente canta presente de aniversário de Beide Bandeira dedicando a ela né e a Luz falou aqui o cenário está lindo está perfeito obrigado a Luz é trabalho da produção viu nesse momento agora o Poet estava cantando aqui aos pés de um digamos assim um cascal qualquer né Poet é é do Lagedo é do Lagedo aqui tem umas flores eu fiquei preocupado com o Pernambuco Salvador Opa Soteropolitano ainda Pois é rapaz nome esquisito né rapaz Soteropolitano né rapaz porque Soter é Salvador não é Deus Soter é Deus no grego né e Politano é terra né pois é então é Soteropolitano o pessoal é criativo né e o Benedito fala aqui que cenário bonito rapaz obrigado Benedito e a Dalu parabenizando aqui a nossa produção só tem um problemozinho aqui que a gente está tendo muito sério é o som né o som está caprichando com a gente o som está bagunçando com a gente quase todos os dias a nossa Maria de Dada falou que está falhando um pouquinho né Maria isso é produto de internet é um caso sério a gente infelizmente não está forte ao nosso controle infelizmente meu mano Adalberto Medeiros mande uma boa boa rapaz boa nosso artista Juninho PB Félix lá em Cacereng um abraço o Benedito ele fala sou sotero paulistano a mistura de Salvador de Salvador de São Paulo bem a Eliane Raiã ela fala o seguinte poeta eu gostaria de ouvir partida saudosa então tem dois poemas aqui que eu tenho que atender esse meu jogo já está começando a ficar tem uma lista aqui poeta que eu estou até olha olha o tamanho da lista a Eliane ela pediu partida saudosa a Fátima pediu para ser cantada também flor do caramba do mocambo Lourdes pela canção do aniversário isso e a Verônica pediu para oferecer para Marisette a menina de 12 anos olha aí anota direitinho isso a gente esquece tá tudo anotadinho poeta deixa eu tentar atender a Lourdes tem mais gente aí então aí pessoal aqui deixa eu ver se tem mais alguém aqui com a gente por enquanto comentando não só mandar um abraço ao meu amigo José Vicente que está com a gente aqui e o Anilson Brito meu ex-colega de rádio Cantareira um abraço não é o nome da amiga da Lourdes não tem daí ou não pego já um momentinho só já acho aqui é a Fátima Silva alô Fátima parabéns para você Fátima então a nossa querida Lourdes lá diretamente de Lisboa lá na Europa lá na nossa Portugal parabéns a 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 o poema presente de aniversário ao autor Pedro Bandeira nossa ilustre Pedro Bandeira Pedro um abraço na primeira que a minha atua é só isso aí que a 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 O mundo, a mãe, seu sobrinho do dia trouxe a notícia O almanac dos anos chega fazendo carícia E a natureza festeja tua data natalícia Flores perfumadas, velinhas acesas, bebidas nas mesas Coisas bordadas, fitas matizadas, meninos cantando Fotógrafos tirando os retratos de graça E o povo que passa a parabenizar Chegam presentes de montes, as amizades te laçam Os passarinhos bojeiam, argoletas exuaçam Amigo ausentes escrevem que os camaradas te abraçam Brindes musicais, canções e poemas Graceios de tema, reflados portais Parentes e pais, todos te enaltecem O teu dia cresce, em promover trata Mas a tua data eles não esquecem Teus primos, teus conhecidos, tuas irmãs e teus manos Unidos pedem adeus para dirigir teus planos Para repetir essa data por muitos e muitos anos O raio te fala, nas crianças pulam Jornais circulam, o mundo se abala A data assinada, o bóbulo esquiva Bilhete missiva, na arquivo se cala Teus oradores falam, na data advertir Teu coração sente ânsia, teu peito está represado Teus olhos estão trazos d'água, no pensamento voltado Tua casa nesse dia, parece um reino encantar Houve uma festinha de bolo e puxada Louvo, carne assada, arroz e galinha Uma cachaçinha, pão de milho e ovo Para o mesmo povo, não haveria nenhum dano De hoje a um ano, tem festa de novo Preparei duas esculturas pelo fim do estatuário Mandei colocar no pincão do mais finíssimo cenário E assim te oferecemos presentes de aniversário Assim te oferecemos presentes de aniversário É isso aí, pedido da nossa querida Lourdes Silva Lá em Lisboa, Portugal Dedicando a sua amiga lá no Agreste Vernambucano O poema Presente de aniversário E o povo, nono? Pois é, poeta Adalva Ferreira Vocês arrasam nas redes sociais Ei, patágua, um abraço, d'água Obrigado a você, boa Gerlândia Silva, boa noite, poeta Boa noite, Gerlândia Como é que está você, doçura? Meus cumprimentos, mais solane a nossa querida Lourdes Ainda Rocha Que linda canção, parabéns minha querida Fátima Silva Felicidades O nome de Silva, né? Ela falou Fátima Silva mesmo Ah, é a Fátima, deve ser a moça lá do Agreste, né? Isso aí Valeu, meu Deus A Penha fala o seguinte Hoje não vou pedir para cantar Que sua agenda está em sucesso Vou curtir todas as canções que os fãs estão sendo Estão sendo comovidos Acho que é isso que chegou meu trocadinho Pois é, Penha, pode ganhar a vontade Porque hoje ainda tem poemas aqui Um bocado de poemas, hein? A lista é grande, viu? Lourdes, valeu poeta Muito obrigada Valeu, Lourdes, um abraço para tudo Esmeralda Fernandes com a gente Alô, minha prima Tá lá, irmão Pessoa, né? Paraíba do Norte, rapaz Lá na beira de Sanhauá Sei que quando viu já falou, né, pô? Meus cumprimentos a você, minha querida Esmeralda Um abraço para tudo É, meus cumprimentos A produção está dizendo Um abraço para a Júlia também, né? Você vê? E aproveita para a Cláudia, né? Para as duas, né? Família e peso, né? É Muito bem Boeta, deixa eu ver aqui A Esmeralda falou o seguinte Boa noite, Sebastião Cante uma linda canção para mim Um cheiro, meu nego Cheiro para tudo, né? Todas as canções eu vou oferecer para você, tá? Muito bem Boeta, podemos atender a Eliane Raiã Em Partida Saudosa? Podemos Vamos lá, então Vamos atender a Eliane Maria Lá na cidade de Itapetim Que um dia já chamou-se de... Ih, rapaz, podia dar lembrança Qual era o nome? Um Burandas, né? Hoje em Itapetim Ela pede Partida Saudosa Autoria do nosso eterno Manuel Pedro Clemente Poeta de Belo Jardim Estadão de Pernambuco Ah, bom, Alisabeth Dori Ah, bom, Alisabeth Dori Adeus, queridinha, que eu vou viajar Se Deus me acampar, então volto aqui Não posso te amar, porque sou sujeito Mas levo no peito saudades de ti Sabes que te amo tão secretamente Que o amor da gente não pode durar Estou percebendo que não me convém Eu me querer bem sem poder te amar Quem ama escondido, só ama com medo Temendo o enredo da boca de alguém Com esse motivo não pode dar certo Não tudo está perto de quem quero bem Não posso estar perto de quem tanto adoro Eu lamento, choro, suspiro e reclamo Vou partir pra longe e viver no outro canto Pra não sofrer tanto perto de quem Tenho gasto tempo, dinheiro e passada Pra tua morada só pra te abraçar Quando não te vejo, volto pensativo Por esse motivo eu me ponho a chorar Sem o teu abraço, sem o teu amor Sem o teu abraço, sem o teu amor Sem o teu calor, me desmancha em pranto Não posso estar perto de quem adoro E agora daqui vou embora Pra não sofrer tanto Um beijo pra outro que possa te amar Deixe-me dar a nossa amizade Para não dizerem que te empalhei Ou atrapalhei tua mocidade Apertas, querida, meus nervosos dedos Guarda os meus segredos Que os teus eu garanto Perdoas os dias que te incomodei E os beijos que dei no teu rosto são Vou partir pra longe E viver no outro estado E se desvesado como um sofredor Onde ninguém saiba Onde ninguém saiba quem foi no passado Se já fui amado ou não tive amor Onde ninguém saiba quem foi no passado Se já fui amado ou não tive amor Partida saudável Partida saudosa, querida, nossa querida Liliane Maria Lá em Patetim, sertão do pajão Saudade daquelas bolas Pois é, e o povo Pois é, poeta A Fátima Lima, ela fala Que pena, a internet não está colaborando Pois é, Fátima Acontece, viu Fazer o que, né Paciência Júlio César Boa noite, poeta Estou curtindo no Ceará Alô, Júlio César Obrigado a você, hein Antônia Soares Boa noite Linda canção Valeu, Antônia Obrigado a você, viu Nossa amiga Edimane Mero Nosso querido Viral Está com a gente Alô, Viral Uma abraça tua Obrigado aí, tá A Esmeralda fala O cenário está lindo Combinando com a ocasião Parabéns A que está É Ao pai que teve essa ideia A toda a equipe Que tiveram a ideia Muito bem Obrigado, viu Esmeralda Obrigado Um cheiro para tudo Você estava cantando agora Poeta na frente Do cenário Fugindo da seca Fugindo da seca Fugindo da seca É um trabalho Do nosso querido J. Borges Alô, J. Borges Um abraço a você aí Do agreste pernambucano Das bandas de viseiro Para gravatar De gravatar Para viseiro Sobrando um pedacinho Para cá do barulho Hoje é pouca conversa E muita canção, viu É Chegou por aqui O Tiago Souza Ah, meu Deus Toda vez eu me esqueço Já chego atrasado Alô, Tiago Obrigado a você aí Ele é Já chegou compartilhando Obrigado, viu Lembrando a você Que pode compartilhar também Pode compartilhar Nos grupos Onde você participa Pode Abrir sala de vídeo Também Para assistir Seus amigos Parentes Sejam bem-vindos Viu O Adalberto Ele fala aqui Nono, aquela Cada prédio São Paulo Construído Aí eu fico Devendo, velho Tem que ser A gente tem que Apoio da dupla É, exatamente Ele sabe onde ele E o coelho É a tandorinha Vamos lá Temos mais um pedido Aqui da Fátima Apesar que a internet Está ruim Mas ela não foi dormir não Ela continua assistindo E ela quer ouvir Flor do meu campo É Flor do meu campo Me arruma aquele violão Ali vai Deixa eu aposentar isso aqui Um pouquinho Enquanto o poeta troca de viola Eu informo a você Que o poeta está todos os domingos Aqui na nossa Rádio Ucrã Às 10 horas da manhã Com o programa Nordestinos em Trânsito Programa que é transmitido Simultaneamente Pela rádio Serrana de Araruna 590 AM Às segundas-feiras Ele chega às 4 da tarde O programa é avião De sua gente Pela Pop FM 105,3 Da cidade de Areia Lá na Paraíba É o programa que é Encabeçado pelo Antônio Costa E às segundas-feiras Quem comanda é Sebastião Marinhos É isso aí Obrigado E se vocês não podem esquecer também Que de segunda À sexta-feira O nome está no horário dele Das 2 às 3 Salada Lista É isso aí A gente mistura É de tudo Rádio Ucrã .com.br Exatamente Chegou por aqui O Jailson de Oliveira Boa noite Gosto muito dessas cantorinhas Vocês são show de bola Valeu Jailson Obrigado a você Tem mais alguém Nono Não poeta no momento não Viu Vamos lá Flora do Mucambo Autor Apolônio Cardoso Já cantei a Flora do Castalho E agora Pra Tatinha E pra toda a turma Essa eu já dei pra ver Pra Lourdes Lá em Portugal Que ela gosta Lá Flora do Mucambo Ouviu muito De Apolônio cantando ao vivo Né É pra você Lourdes Lembrar Da Terrinha Ter o tempo de mocinha Lá no Agreste Em Pernambuco Acompanhando as cantorias E ouvindo No pé do fralho Né rapaz Ai por o governo Nicafina Grande Programa Retalhos do Sertão Onde esses poemas Eram quase Obrigatórios Né Pela voz De João Marinho E de tantos Outros cantadores Pela voz Você que está me ouvindo E talvez sentindo Saudades também O flor do Mucambo Vestida de luto Lembrança de um fruto Dos beijos de alguém Foi de madrugada Quando lhe beijos de alguém Parti e chorei Vendo a imagem sua Poeta Poemio Sem felicidade Que canta saudade Aos raios da lua Aos raios da lua Mais amo Mais amo Por isto Por isto lhe chamo De flor do Mucambo Aos raios da lua Tenham da terra Perfumes Aos versos que eu canto Não tenho riquezas Pra lhe ofertar Navilhos no mar Nem copa cabana Só tenho a viola Na vida O molango O flor do Mucambo Da minha cabana Lhe dou um beijinho Que morre na areia Na voz da sereia Que canta escondida Eu só quero apenas Mas quem os dias seus Se unam aos meus Dramas da vida Odeio a guerra da vil Raça humana O homem que engana Ao seu criador Mas morro brigando No céu e na terra Até faço guerra Pra ter seu amor Olhando a inocência Que tem seu sorriso Eu fico indeciso Sem saber o que faça Você é poema Você é poema De felicidade Cantando saudade Na alma da raça Quando a moça Quando a mocidade Parte e for embora Oram olhando a aurora Sem saber porquê Ai, chorarei Já quase no fim Condena de mim Pensando em você Pensando em você Não ganha Deseanos Com o passar dos anos Não perca O perfume A flor do mocambo Dos meus Deseanos Anos Com o passar dos anos Não perca O perfume O floro do mocamo A Forro do Mocambo, pedido da nossa querida Tatinha, né? Está pedido o nosso querido Apolônio Cardoso, poeta de Queimadas. Só quando ele nasceu, Queimadas pertencia a Campina Grande, né? No meu caso, quando eu nasci, era Bananeiras, passou a ser Solândia, e acho que continua até hoje o pedaço, Cacereng, né? A gente dá uma briga empurrando a fronteira, né? Um empurra para lá e o outro empurra para cá. Um tira a estaca e põe para lá, o outro tira nada, não, né? Aí dá uma briga, é uma pedra, bota uma pedra para lá e empurra para cá. Ô, negócio da nave! Mas temos aí, o importante é que os dois pedaços são ótimos, eu amo os dois recantos, né? Adoro Solândia e amo Cacereng. E adoro bananeiras com a mãe, né, rapaz, de tudo, né? E o povo, não! Pois é, poeta, o Tiago Souza já compartilhando aqui a sua vaquinha, viu? É, lembrar o pessoal aqui que tem a vaquinha do poeta. Vai até o mês que vem, viu, gente? A gente está precisando mesmo aí dessa força, para a gente comprar os equipamentos aí de primeira, né? Para a gente fazer uma televisão mais tranquila. A turma está meia lenta, mas aqueles que já chegaram, a gente agradece eternamente. Tiago, obrigado a você, tá? Pessoal Guia, se você não puder participar doando dinheiro, doe aí a sua colaboração compartilhando, viu, gente? É muito importante isso também. Wilson Miguel, boa noite! Quem? Wilson Miguel. Alô, Wilson Miguel, obrigado a você! Rubem Gomes! Alô, Rubens Gomes! Canta aí, trovador! Trovador! É! Trovador! Trovador! O Jair Cidador de Verde, estamos aqui na Paraíba, no município de Conde. Aquele abraço para vocês, que Deus continue abençoando vocês sempre. Parabéns, parabéns pelo show! Pois é, quando fica ali embaixo, no litoral, né? Ali no português de Goiânia, que é Pernambuco, né? Fica vizinho a Alhambra, né? Ali também tem Pitimbu, né? Caracorã, tudo e só um pedaço lá da nossa Paraíba, aquela boquinha ali, a linha de Pernambuco. Fica na divisa do litoral, né? A gente conversou aí, sim, sim, no meio do caminho. É, no meio do caminho. Alô de Silva, obrigado por essa, eu amo essa flor. O Jair Lourdes! A Fátima Lima, muitíssimo obrigado por cantar essas lindas canções. Opa! Engraçado, né, rapaz? Aqui a gente tem várias cidades, hein? Ah, sim! Entendeu? O gostoso é isso, né? A variedade é grande, viu? É. Essa coisa ali... Tem a turma madura, né? É. E tem a turminha, tá, bebinha, bebinha, bebinha. E a turma que começou a acompanhar junto com o avô, com o pai, né? Ele tá aqui com a gente, viu? É verdade. A Verônica Soares, manda um abraço para minhas tias, Mibonete Pereira e João Pessoa, Frei Leotério e Viracicaba e minha mãe Livramento e Banoneiras. Ei, rapaz, tá tudo família da Livramento. Hoje a Livramento me ligou, né, rapaz? Acho que é o neto dela que liga e ela não é me enxergada a sério lá, não, viu? Valeu, né? Um abraço a todos, né, rapaz? A vida toda. A nossa Nica vai em Piracicaba, a Ivonete e ainda a... Como é, a Vanila que tá aí em Soninho, como é em Bananeiras e a Bastores, hein, Bolo Gurema. Muito bem da Paraíba, né? Muito bem. Vamos lá. Rui Gomes aqui mandando um abraço para a Lourdes. Alô, Lourdes. E a Gilvaneide Marinho. Boa noite. Alô, Gilvaneide. Obrigado a você, minha linda. Pois é, deixa eu ver se tem aqui mais algum recado. Essa é novinha, viu? É. É. Essa é verdinha. A Gilvaneide é filha de nosso querido passinho, né? É. Muito bem. Saltou os passinhos. Nós temos um pedido, poeta, da Verônica Soares. Ela oferecendo para a Marisete Miranda, menina de 12 anos. Opa. A Marisete, acho que é a viúva do nosso querido negro, né? Vamos lá. Menina de 12 anos. O autor é Sebastião da Silva e Raimundo Alves. Dois autores, né? Bem, como eu não tenho fome para esse cenário, eu tenho nem 12 anos. Eu vou usar nesse cenário agora a poeta, a nossa... Os Negos Negros. Vamos lá. Todos vemos, né? Não precisa sair. Engraçado, né? Tem que ir para a turminha irresponsável. Ainda bem isso. Nem que morreu ninguém. Vai de cá, menina de 12 anos, para a Marielana, para a Silvia Nuno Alves. Esses são ouvintes assíduos, não perdem uma live nossa, né? O casal é lá de município de Pirituba, Belém e Bandaneiras. Especialmente, Lagoa do Mar Dias e Salto do Morro. Eu estava lá na praça. Feliz achando graça, feliz achando graça, quando ali eu a visquei. Uma menina me olhando, com outras conversando, assim observei. Eu não imaginava que ela em mim pensava, de amor fazendo mãos. E a garota que me olhava e que em mim pensava, só contava doze anos. Ela chegou pra mim, sorrindo, disse assim, eu estou apaixonada. Falei, você é linda, mas muito nova ainda, e não fica bem assim. Não sou contra a lei divina, você é uma menina muito nova para mim. Ela ficou me olhando, as lágrimas derramando pelo seu rosto pequeno. Chorando, ela dizia, meu Deus, que grosseria, mas demais é veneno. Eu fui me olhando, eu fui me olhando, ela ficou chorando. Entregue a nostalgia e dizendo em seu desgosto, Estas lágrimas do meu rosto, eu as vingarei ouvir. O tempo foi passando, a alerança terminando, esqueci aquela seda. Com uns anos para frente, numa noite diferente, avistei uma morena. Eu não imaginei, que foi a que desprezei, a que tanto dei castigo. E disse a uma coleguinha, diga aquela bonequinha, que é pra vir falar comigo. Recebendo um recado, que eu estava apaixonado e queria lhe falar. Ela veio aborrecida, com a voz estremecida, e se assim pra se vingar. Sou aquela que sofreu, e você não me entendeu, não me quis, nem sei porquê. Arruine sua sina, que ainda sou menina. Não vá contra a lei divina, sou ainda uma menina, muito nova pra você. Sou aquela que sofreu, e você não me entendeu, não me quis, nem sei porquê. Arruine sua sina, que ainda sou menina, muito nova pra você. Para você, só pra você. Menina de 12 anos, né? Pois é, autoria do nosso querido Raimundo Alves e Sebastião da Silva, né? Que aliás, se algum dia ouvir esse programa e tiver acesso a Sebastião, eu estou mandando um abraço pra ele, tá? Segura extraordinária, lá em Caicó, né? Pelo problema de saúde, um dos maiores profissionais do nosso cenário da viola nordestina. Foi a dupla que mais vendeu disco, viu? A dupla que mais vendeu disco no Brasil, Sebastião da Silva e Moacir da Argentina. Só testemunha, a gente chegava aqui na Continental, que era Chanteclé também, aqui na Bíblia do Camão de Batei, na Avenida do Estado, ali perto. Ficava todo mundo do lado do rio, a gente estava do lado e ficava do outro lado. Lá ficava a Continental, né? Até a gente chegava lá, estava um caminhão, um baú, papai, enchendo de CDs. Não de CDs, não de bebida, de L3. De Sebastião da Silva e Moacir da Argentina. Nenhum cantador teve esse privilégio, né, rapaz? Só a dupla. Então, parabéns pelo trabalho extraordinário. Está duplicando a graça do povo. E hoje, Moacir está atuando ainda, mas Sebastião da Programa de Saúde está lá em Caicó. Só que Sebastião já estava se preparando para encerrar a carreira, né? Eu cantei com ele em pilõezinhos e ele já dizendo que talvez fosse a última cantoria que ele faria em pilõezinhos, né? Lá na frente dos parentes dele, falando isso aí. Estava praticamente encerrando a carreira. Isso aí que foi a última cantoria que eu fiz com ele, né? Lá em pilõezinhos, dando um sindicato rural. Nosso abraço àquele povo lá de pilõezinhos. Pois é, se alguém vier ouvindo, digo que a Sebastião está mandando um abraço para ele, tá? Pois é, continue o povo, dono! Pois é, poeta. Enquanto você cantava, menina de 12 anos, a nossa amiga Maria da Luz, que é a Maria de Dadá, falou para mim também, né? Para você, Maria, você é? Pois é, e vendo aqui o cenário da Lagoa dos Negros, ela falou, vou lavar roupa. Tá vendo? Água é salgada, Maria, brinca não. Agora não é muito doce, não. É, mas o pessoal se virava bem com aquela água lá. Se virava, a gente tomava banho, era maravilhoso. Givanildo Ferreira, nosso querido Curitida por aqui também. Opa, Givanildo. A Givanildo fala o seguinte, Givanildo Marinho. Primo, por favor, canta a canção Criança Perdida. Eu acho que seja Criança Morta, né? É Criança Morta. Você é Marcelo da Silva. Você é Marcelo da Silva, né? O Marcelo, quando viu a imagem aqui da Lagoa da Bahia, né Marcelo? Chorou, né? Já deu tanta orgulho, né Marcelo? Chorou, hein? De caramba, hein? A gente também teve que o salírio no pedaço, né? Ah, ele era nosso quintal, né? É. Severino Ramos, assistindo em Altinho Pernambuco, já assisti pessoalmente esse poeta em São Paulo. Opa, valeu, obrigado aí, viu? Abraço esse poeta em Altinho aí de região de Agrestina. Bom conselho, papagaça. Eita, que saudade dessas bandas. E o Wilson Miguel falou aqui, bom demais. Opa, valeu, obrigado a você. São esses os recados por enquanto. Nós já estamos com uma hora e vinte e quatro minutos de live, né? Pois é, produção. E temos o pedido da Giovanei de Mainho. Criança, morte, vamos trocar de viola de novo, né? Trocar de viola de novo. Lembrando que você pode... Você pode... A produção ajuda a gente pega, né? Olha isso. Você pode entrar aí na live do Poeta, participar com a gente. Precisamos da sua ajuda para comprar equipamentos para que a gente possa fazer uma live de melhor qualidade para você, que é sempre o nosso intuito, viu? Então, vá lá. Compartilha aquele violão que você acha que a gente merece. O que é o violão que você acha que o violão que você acha que o violão tem uma história, tá? O violão tem uma história, tá? O violão foi do meu querido Bill Gomes. Isso compraram para ele com um presente que deram em 1958, no primeiro festival do Rio de Janeiro, que ele participou. E o irmão dele comprou o violão e deu de presente para o violão, né? E quando foi nos anos, aqui no final dos anos 70, 78, 79 mais ou menos, ele esteve aqui, aqui na Ucrânia, que ficou com a gente aqui uns dias, e trouxe o violão e disse que estava muito triste porque o violão não chegava à altura das violas. Eu disse, tá bom, Bill, então vou fazer o seguinte. Vamos lá, meu velho, que eu te concordo com uma viola nova e te dou. E eu fico com esse violão velho. Aí Bill disse, ah, então eu quero volta, eu digo. Eu tô te dando uma violão nova, zerada. Quando o violão todo quebrado, que o violão tava todo arrebentado, né? Bill tomava um minézinho e caía por cima. Ah, negócio da... Isso aqui já passou. Ficou um tempão nas mãos do maior repentista do nosso carinho, Silvio Gomes. Lá das bandas de militantes daquela área de... Serra Branca, Cusumé, Cordeiros e Pararei, né? O maior representante daquele pedaço. O marido da Adapaz, da Anchieta e da Mércia. Estive na casa dele, algumas vezes, lá no sítio do Areicão. Eita, que saudades. Lá no carinho da nossa parede. Vamos lá, menina, quer ouvir? Criança morre. Criança morre. Pois é, enquanto continua aqui o cenário com a Lagoa dos Negros, e o Marcelo fala aqui, vou lá quinta-feira. Boa viagem, Marcelo. É, rapaz. Mas tem tempo já, viu, velho? Que o negócio lá tá bravo também. É, tá cheio, viu, Marcelo? Você ouviu bastante por lá. João Linhares com a gente. Boa noite, poeta. Boa noite, João Linhares. Severino Ramos. Poeta, se possível, eu canto a canção. Eu pego uma da Caru. É, rapaz. A tradução já pegou do pé, vamos lá. Mas tem criança morta, né? Criança morta. Pra Giovaneide, imagina. Engraçado, Giovaneide é uma menina, né, rapaz? Gosta de criança morta, olha aí. Criança é tocante, né? Emociona. Quem você quer picturescram então? Para você seguir aqui... A kilometer por mim... São como uma outra coisa mais... Amém! A knowledica... Eu estou lá junto com a tuco do cabelo. Capículo 7 es décisitinho дальше para... Saiba Crazy... Maric� Isso é divertida! É Simone car... Você nunca era feito por praias! Primeiro asko tchau, mas Mini Criança o tchau. Dos poemas que escrevi por meio da inspiração Esse é o mais comovente porque tem a narração De um dos quadros mais tristes que gassim no sertão Trata-se de uma menina de uma beleza extrema Consigo a novidade com quem se deu um problema Um som Russos Um som Russos Pelo amor, eu sou casais Guilherme, Rita, Nauzir, Animes, Ferguito, Suárez Casar o pobre e o mar de Cristo com os familiares Vinte e sete mil anos no ano setenta e seis Pelas três horas da tarde ou um de um antes talvez Os pais de Ednete a viram e vão pela última vez Pôs-se a criança brincando na frente da moradia Se entretenu com árvores ou com animais que vinha E aos poucos entrou no mato sem saber pra onde ir Quando a mamãe sentiu falta de sua vida querida Chamou a diversão e já bastante comovida Aí notou que a criança já se achava perdida Alarmou pra vizinhança, começou a chegar a gente Todos a sua procura seguiu apressadamente A noite seu e ninguém encontrou a incêndio Assim passaram três dias procurando sem cessar E oitenta e oitenta e oitenta e cem pessoas E oitenta cem pessoas podia se calcular Todos a sua procura mais ninguém pode encontrar Na manhã do dia trinta Já todos sem esperança O lugar serra dos bois Num talhado que se avança Neste local esquisito Acharam morta a criança Morreu de fome e de sede Em situação singela Mais ou menos três quilômetros Do local pra casa dela O chão lhe serviu de leite E a lua serviu de léu Quando espalhou-se a notícia Que a garota faleceu Foi muita gente ao local O dia a morte a venceu E fizeram uma igrejinha No lugar dela morrer Todos seus irmãos lamentam Os pais lamentam também Chora toda a vizinhança Porque lhe iria bem E Deus aumentou as contas Dos muitos anjos que tem E Deus aumentou as contas Dos muitos anjos que tem Menina de 12 anos Autor do nosso querido Sebastião da Silva Poeta Da Serra do Camará Município de Vila Não existe E o povo Não ainda tem Tem bastante Poeta É Já passamos de uma hora e meia De live Mas temos um pedido ainda Vamos atender Vamos deixar Nosso companheiro aqui Não é bom não É Deixa eu achar aqui Que foi o pedido Do Severino Ramos Que pediu pra cantar Meu Pé Mandacaru Certo Isso é bom Mas o Quem chegou por aqui Foi o Juca Ranulfo Opa Juca Falou o seguinte Cenário lindíssimo Obrigado Juca Gilvaneiro Marinho Muito linda essa canção Lembra a infância Muito obrigado Obrigado a você Minha amiga Mandar um abraço pra Nina Que também Sempre assiste a gente Alô Nina Ela nem manifestou a senhora Manda Juca Ranulfo Pois é O Geronina E vamos trocar de viola Pra cantar a próxima canção Que por hoje será A última da noite Hoje não troca Troca de viola danada Eu não me afinei Com nenhum angústio Mas deu certo Deu certo O pessoal participou bem E a gente agradece Sempre o carinho de todos Paciência Hoje eu briguei Briguei com as violas Mais uma vez O velho está sendo Meio de brigar Com as violas Agradecer pela paciência De esperarem a gente Entrar na live Entra A live cai A gente volta E vocês sempre Troca viola Toca viola Aquela coisa As suas partes também Tudo que é ouvido Dá pra trabalhar É fácil não Pois é Pois é O poeta que está Meio pé de Mandacaru Para o Severino Ramos Terminando Meio pé de Mandacaru Direto para o corqueiro Da Bahia Para a gente Encerrar Ah é Direto Você Chornei Vela Pois é Gente O meu pé de Mandacaru É da bonia Para o nosso Uma bagunça Poeta pernambucano Da cidade De Pesqueira Hoje Já faz parte Do exército Está em outra dimensão Cantando Seu pé de Mandacaru Lá no outro lado Enquanto a gente Tem que Louvar Essas células Criadas por esses gênios Esses momentos felizes Que deu pra eles Essa riqueza Na verve De deixar Para isso Futuros relações Meu pé de Mandacaru No lindo romance De enredo Guardando o segredo Eu gostei de alguém O mandacaru Muito antigo Você Meu amigo Guardava Também O mandacaru Me amparava Ainda Guardava Cartinhas De amor De tudo De tudo Quanto De tudo Acontecia Só ele Podia Ser o Sabedor Meu pé Meu pé de Mandacaru Que tanto Que tanto Guardou Meu segredo Que quem me amava Com medo Não era Fiel Como As noites As noites Nas árvores Das grutas Eu tirava frutas Pra meu bem comer As nuvens Abaixo do céu Formavam o véu Pra nos esconder Os beijos Do meu grande amor Continha o sabor Do mel Da uçul De flores Ela tinha um cacho Pra chegar Debaixo Do mandacaru Meu pé De mandacaru Que tanto Guardou Meu segredo Quem me amava Com medo Não era Que é o Como Tu No mandacaru Eu botava Uma carta E tirava Outra Do lugar A letra Da carta Dizia Que ela Queria Comigo Falar Pra ela Eu dizia Baixinho Quem me faz Carinho Não Desprezarei Depois Encontrei Embaraços Os beijos E abraços De quem Tanto A ver Meu pé De mandacaru Que tanto Guardou Meu segredo Quem me Quem me Amava Com medo Com medo Não era Fiel Como Tu Tão Tão logo Eu notei Que o meu bem Já tinha Outro Alguém Se esqueceu De mim Eu nunca Pensava Quando a vida Que a minha Querida Fosse ingrata Assim O mandacaru Comorreu-se O chão Estendeu-se Que murchou E morreu Com amor Eu não Tive sorte E ó Foi a morte Deste Amigo Meu Meu pé De mandacaru Que tanto Guardou Meu segredo Quem me Amava Com medo Não era Fiel Como Tu O chão O pé De mandacaru Que tanto Guardou Meu segredo E quem Me Amava Com medo Não era Fiel Como Meu pé de Madacaru Dá um comigo ao nosso querido Lourival Parabosa, poeta De Pesqueira Estadão de Verna Novo, obrigado aí Por mais uma caminhada Onde tem alguém aí? Valeu poeta, o pessoal continua assistindo Só chegou um recado aqui da Maria de Dadá Ela falou o seguinte Eu quero dormir, cuida logo, poeta Eita, rapaz Ela quer ouvir o coquete da Maria Não é, rapaz Essa daí só dormia quando amanhecia É Coeta, mais uma vez Obrigado aí a você Obrigado a todos que estiveram por aqui com a gente E Todos os comentários Só lê um comentário rapidinho Chegou aqui A Penha Ela fala que todas as falhas Faz parte de um tudo O importante é que a produção Entre em ação para resolver o problema É Os fãs Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui Fugiu, calma aí Os fãs ficam na espera Da presença do poeta Que vem cantando E o pessoal pedindo para ouvir O que mais gosta de ouvir Beleza, Penha? Um abraço para você Uma ótima noite, viu? Ótima noite a todos também Tenham todos um bom sono E Vida longa a todos Valeu, Penha Obrigado a você, minha vinda E a todos os ouvintes E a todos os companheiros Que nos acompanharam até agora, né? E aqui a gente deixa o convite Para a quinta-feira próxima A partir das 20 horas e 30 minutos Esse é o nosso projeto, né? Começar de 20 horas e 30 minutos Todas as quintas Você avisa dos companheiros Que vão fazer essa Rede crescer cada dia, né? É uma maravilha E ainda a gente A nossa última live bateu Uns 10 mil Oh, olha Isso é bom Esse é o dia que é muito feliz com isso Vamos lá Cantando o Correio da Bahia, tá? Basta o Marinho O Baio e o Nuno Medeiro São esses três brasileiros Que estão aqui agora Levando a todos O mundo da cantoria Correio da Bahia Quero ver meu bem agora Correio da Bahia Quero ver meu bem agora Correio da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu amo Quer ir, mas eu ora Quer ir, mas eu amo É um tributo aos grandes mestres da gente Cantadores de repente Que lutaram a cada hora Que lutaram a cada hora É garantida A viola o dia a dia Correio da Bahia Quero ver meu bem agora Correio da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu amo Quer ir, mas eu ora Quer ir, mas eu amo Quer ir, mas eu ora Aos nossos mestres agradeço com carinho E na bênção E na bênção E na bênção E na bênção Em outro espaço Em outro espaço Em outra esfera Em outro bicha Correio da Bahia Quero ver meu bem agora Correio da Bahia Quero ver meu bem agora Correio da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu amo Quer ir, mas eu ora Quer ir, mas eu amo Quer ir, mas eu ora Quer ir, mas eu ora Eu não esqueço da Maria de Dadá Que lá em Solândia está me curtindo nessa hora Num bacalhau pertinho da Candatia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu amo, quer ir, mas eu moro Quer ir, mas eu amo, quer ir, mas eu moro Tem Lourdes Silva que agora está em Lisboa Portugal é terra boa, onde ela está agora No Pernambuco recordando noite e dia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu amo, quer ir, mas eu moro Quer ir, mas eu amo, quer ir, mas eu moro Deixo um abraço para a nossa turma inteira Só na próxima quinta-feira eu trago a lira sonora E pra vocês, pra ir, mas eu moro Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Querem mais ser humanos 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 Aqui a gente encerra nosso quadro Eu pergunto aos mestres E agradeço ao Ailton Levando Ao Mônio Medeiros Pela força que nos leva Aqui na nossa batalha E a todos vocês que nos acompanharam Nessa caminhada De norte a sul Do Brasil E a escondimento Que foi muito disparado Bem terra da igreja Bem coisa nossa Abraço gente E até quinta-feira próxima A partir das 20h30 Que se se inscreva De toda a vida Se o Deus te permitir O Grande Mestre A Bênção O Grande Mestre Obrigado.